Uma boa tarde, senhoras, senhores deputados, a toda mesa, aos nossos funcionários que nos dão suporte, os amigos da galeria, o nosso comandante, coronel Flamarion, que assiste a nossa sessão, um grande comandante que nós tivemos e temos como referência na Polícia Militar. Muito obrigado pela sua presença aqui, nos auxiliando em nosso trabalho, viu, comandante? Eu gostaria de também reforçar, como fez o coronel Telhada, a deputada Janaína Pascoal, nós recebemos um e-mail no gabinete hoje da senhora Jaqueline Ruiz Maluta, em nome dos excedentes do concurso perito criminal PC1-2003. Ela pede em caráter de urgência, que o governador em exercício, Rodrigo Garcia, assine a contratação de mais 70 candidatos no concurso de perito criminal. E a data da assinatura do documento que está em cima da mesa do vice-governador Rodrigo Garcia é hoje, ele precisa assinar hoje para publicar na segunda. Nós, através do nosso gabinete, nós enviamos expediente lá para o Palácio dos Bandeirantes para alertar o vice-governador, que é o governador em exercício hoje, sobre essa demanda, e fizemos também um contato telefônico junto ao chefe da Casa Civil, pedindo a atenção a esses novos peritos criminais. E por que isso é muito importante para nós? Isso é muito importante porque nós temos uma defasagem de peritos criminais na Polícia Técnico-Científica de São Paulo muito grande, que tem uma influência direta na ausência de patrulhas da polícia militar no policiamento ostensivo. Porque quando uma viatura da polícia militar é destacada para a preservação de um local de crime, é uma patrulha a menos para o policiamento ostensivo, para a preservação da ordem pública. E isso é uma constante recorrente no Estado de São Paulo. Todos os dias são muitas patrulhas da polícia militar que ficam, às vezes, por longos turnos, às vezes, uma viatura numa preservação de crime, é rendida por outra que assume o outro turno na preservação desse local. Por quê? Por qual motivo? Por falta de peritos criminais, de técnicos periciais, de importantes funcionários da polícia técnico-científica que acabam influenciando em todo o ciclo de segurança pública em São Paulo. Motivo pelo qual fazemos esse alerta aqui da importância da convocação desses novos candidatos. Gostaria também de desejar a todos os pais, de todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais, a todos os pais presentes aqui nesse plenário, que Deus derrame as suas bênçãos, que os ilumine, que o próximo domingo seja um dia de reunião com vossas famílias, de muita paz, diálogo, pois a família é a célula mater da sociedade. E nós valorizamos muito essa instituição, família. É dentro de casa que nós aprendemos a respeitar o próximo, a saber que não existe diferença entre seres humanos, que todos devem ser respeitados, somos todos filhos do mesmo pai e devemos sempre ter as mãos estendidas para ajudar o nosso próximo, que é o que nós procuramos trazer para a política. As mãos estendidas para ajudar quem precisa, que é o conceito de nova política, que o povo instituiu como nova política. Eles querem políticos que trabalhem em benefício das pessoas e não em benefício próprio, que assumem, correndo atrás de cargos, precisam de cargos, muitos cargos, precisam de recursos, precisam de dinheiro, dinheiro para meter nos bolsos, onde a operação Lava Jato, onde o ministro Sérgio Moro foi um grande protagonista, onde muita gente, muitos políticos foram para a cadeia e tem muitos ainda que precisam ir para trás das grades porque o nosso povo precisa de dignidade e de respeito. Isso nós aprendemos desde muito novo dentro das nossas casas com os nossos pais, mas para que as famílias tenham estrutura é preciso que o governo lhes dê dignidade, que as nossas crianças tenham escola, que os nossos doentes sejam recepcionados com dignidade nos leitos hospitalares que hoje sofrem muito, que os nossos policiais que zelam pela segurança e a rotina de ordem pública sejam respeitados pelo governo. dinheiro tem, é só gerir de maneira honesta, tapar o ralo da corrupção, botando o ladrão na cadeia e dando glória a quem realmente trabalha em benefício do próximo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana e um bom dia dos pais. em um bom dia dos pais. Um bom dia dos pais.